Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como ficar invisível na Steam. É muito fácil fazer isso, você vai entrar na Steam, vai clicar aqui em amigos e vai clicar aqui em invisível. Pronto, agora você está invisível para os seus amigos na Steam, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!